Reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2018, mostra que o revisor do processo do Lula no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, passou o processo do ex-presidente na frente de sete outros casos que tinham precedência, que chegaram antes àquela corte. Mas isso não é o pior. O pior é que esse senhor que fez essa escolha de passar o caso do Lula na frente de outros que chegaram antes e que são mais urgentes, confessou que, para tomar essa decisão, usou critérios políticos. Nos últimos meses, o TRF4 começou a usar uma velocidade nunca antes demonstrada. Casos que estavam parados fazia tempo começaram a andar. O caso do Lula começou a tramitar no dia 24 de agosto deste ano, 42 dias após sair da primeira instância. E, provavelmente, até o fim do mês de janeiro, o Lula vai estar julgado em duas instâncias da justiça, primeira e segunda. Há casos que um trâmite como esse demora anos. Tem coisa pior do que a velocidade e uma pior do que o que é pior do que a velocidade. O que é pior é que os casos, os outros sete casos que o Lula ultrapassou, são casos nos quais há pessoas presas. Como no caso, por exemplo, do ex-governador Sérgio Cabral, o caso do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, e tantos outros casos que deveriam ser julgados antes, porque se o réu está preso, a lei manda julgar antes. O próprio caso do Marcelo Odebrecht, que é um caso importantíssimo, um sujeito que ficou preso um tempão, um caso que vem se arrastando há muito tempo, o TRF4 não julga o caso do Marcelo Odebrecht, as condenações que ele teve. E o caso do Lula vai ter sido julgado em duas instâncias, em questão de quatro, cinco meses. É um recorde histórico, nem nos países de primeiro mundo acontece uma tramitação como essa. Agora, o que é escandaloso mesmo, pessoal, é a explicação do revisor do caso, o doutor desembargador Leandro Poulsen. O que é que esse senhor diz que é impressionante e que chega a assustar as pessoas? Que o caso do Lula foi passado na frente porque ele pode passar na frente os casos inéditos e complexos. Reportagem recente também da Folha de São Paulo mostrou que os casos rápidos que aquele tribunal julga são casos envolvendo contrabando, são crimes menores, onde há flagrante, onde não há muito o que discutir. Mas não, o caso do Lula é um caso complexo. Essa reportagem mostrou, essa reportagem da Folha que mostrou que os casos que andam rápido lá são casos simples, ela mostrou que o caso do Lula tem 250 mil páginas. Isso eu não estou inventando, está na Folha de São Paulo. E o tribunal conseguiu ler as 250 mil páginas em uma semana depois que o caso chegou ao tribunal. Então, ele leu 250 mil páginas nesse período. Isso não é nem leitura dinâmica, isso é telepatia. A pressa que está sendo usada para esse caso, ela só tem uma razão, a de impedir que o réu participe de uma eleição. Então, a gente percebe que o tribunal poderia ser mais rápido, mas ele não é rápido porque não quer. Ou então, ele deixou de adotar procedimentos necessários para que o caso do Lula andasse com mais rapidez. E na reta final de 2017, a coisa desandou de vez, porque até então demorava 14 meses para que um processo chegasse ao ponto que chegou o do Lula. Quando chega o do Lula, esse tempo cai para sete meses em média, porque, na verdade, o caso do Lula foram quatro meses, cinco meses. Explique-me, leitor, como se eu tivesse cinco anos de idade. O que é mais complexo? A gente deve gastar mais tempo para analisar do que é mais simples, ou é o contrário? Bem, nesse caso, o TRF4 está nos dizendo O caso do Lula anda mais rápido porque ele é mais complexo. Sabe o que é isso, pessoal? Isso é coisa de ditadura. Isso se chama julgamento sumário. Julgamento a toque de caixa. Quando o direito e a verdade não importam. O que importa é o objetivo final pré-estabelecido antes desse julgamento começar a ser feito. É por isso que nós vamos, a Porto Alegre, defender o Estado de Direito no nosso país no próximo dia 24 de janeiro. Eu vou estar lá e de lá vou mandar informações sobre tudo o que estiver acontecendo. Eu concluo, pessoal, agradecendo, como sempre, a atenção que vocês estão me dando, inclusive ao meu pedido de inscrições no canal. Peço a todos que se inscrevam, que ajudem o canal do Blog da Cidadania a crescer. para que a nossa voz seja ouvida. Não é a minha voz, a voz do Eduardo Guimarães. É a sua voz que está assistindo, que endossa tudo aquilo que eu tenho dito aqui, que compartilha essa indignação. E se você curtir os nossos vídeos, você ajuda ainda mais com que a gente se fortaleça para poder denunciar tanta coisa errada que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado, uma boa semana para todos. E até a próxima.